Áspera geometria, tão obcecado Qualquer dia, pavimentam o cu da galinha Pra fazer o ovo flagrado Essa ideia, ninguém me tira Matéria é mentira Paulo Leminski Agradeço E mais? Do Paulo Leminski? Você? Não, Paulo Leminski É, então era o seguinte Terra Carreveira Aí, vai dar aquilo aqui Mas você é só para os iniciados É Vai pegando aí, vai pegando aí Vai pegando aí, vai pegando aí Mais ou menos assim Ó Pega a rebenda Mas toque essa porra direito Se não eu guardo o velho Ele levanta devagar Não importa mesmo se tu laca Vai Passa revagaria O pessoal não tem que ter um passari Não, não, não Pega a rebenda E quem vai seu trio Vem de arrebento É Mas nossa banca é lá Ninguém desvenda Na notícia de jornal Na monchete Poeta, monstro, pobre Mata-fala Eu vou perguntar de novo Tipo meu velho Vaza do defor Meu caminho Vou fazer Os pés E nove vezes nove vezes dez O tempo vivendo em Moseu O tempo não passa Se o tempo passasse Iria pra onde? Vivi, pra onde? O tempo tomaria um bonde Com um trem das estrelas Um táxi Um avião Não, Vivi Olha bem O espelho aí na tua frente O tempo Esse velho Não passa Quem passa, Vivi É a gente Mas passa bem Neste mundo é mais rico Que mais rapa Quem mais limpo se faz Tem mais carepa Com sua língua Com sua língua O nobre e o vil Deceba O velhaco Maior Tem sempre mais capa Mostra O pativo e da nobreza O mapa Quem tem mãos Quem tem mãos De agarrar E cheio Trepa Quem menos Nada pode Mais em trepa Quem dinheiro tiver Pode ser Ava E mais contigo Porque a musa topa Tem Ava E opa E opa E opa E opa Sorrindo que ele é Cone de lado A chapa Ovo Ovaço Ave Aveça Ave assada, ave assada, ovo assado, ex-ovo assado, esvoaça, esvoa, voa, 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 vo Bem que quiseram com força Tirar a minha força de vida tranquila Mas ainda não conseguiram Prender cobra e jaura de gorila Ferradeira aqui ó Nosso roteiro Olha o nosso roteiro O roteiro O único exemplar Vocês podem ver que a partir de agora Quem manda é o Lênin da desgovernante A pedra A pedra Qual é a ótima A pedra da boneca Qual é a última de boneiro É bom Eu vou consultar aqui o oraco Parece que é Siddartha hein Siddartha galmang Parece que é Siddartha É só pros fãs a gente conversa aí. É, Siddarca tá gravando com a mulher, Siddarca, né? Sabe, Siddarca, porque aqui toda... Tudo que é de bom é bem-vindo aqui. É, Siddarca, Jesus, a porra doida, Krishna. É aqui a gente todo direito. Vamos lá? Vambora. Tá bonito demais, né? Siddarca, vai ó. Ah, não, peraí, peraí, pode falar, foi? Ah, é? Peraí, porraí, só quem é o mestre Fochanga? Porraí, cara, ninguém conhece o mestre Fochanga, entendeu? Perguntado acerca da natureza do burda, assim respondeu o mestre Zen Fochanga. É como cavalgar um boi à procura do boi. Aplausos É, Siddarca, vai óbvio, né? É, Siddarca, vai óbvio, né? Que? 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 E? Amor, Ei, se dá pra minha cama Vou pro cabelo da Lailanda Do Brasil, tudo pra baixo Sempre aqui, agora que viajo Nesse quadrinho, o fim do tempo Mesmo pro barco, na verga esboa Eu e você, você e mim E você, você e mim Sempre sido nem fim Sempre sido nem fim É a pessoa Você que me apagou Mas todos eu tenho fim Eu e eu intenção Talvez coisas que eu Deus Eu, o meu universo, o feio de palavras do universo, eu tô pra cima, eu tô pra baixo, você tá aqui e agora o que eu acho, eu sinto a mim, um e o mesmo, mesmo que o patina Pega aí, eu, oi, 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 o Onde vou? Onde vou? Tudo que tem é um vacilho Eu vou pra meu cabelo nesse carro Nesse carro, ô filho, ele é meu Sou trabalho de um cabelo Com a mão do 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 cabelo Pode rodar, pode rodar Você é a minha nega Eu vou nascer nasci na fazenda, na fazenda O Jesus e o Jesus e o fio muda E me respondo com criança, puta Amorando aqui é a lava É por isso que tem bem, 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 bem E vai, salve, 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 salve E vai, salve, salve Eu sou a nossa garota Eu vou nascer nasci na fazenda Mas eu furo, eu furo, eu furo, eu furo, eu furo, eu furo Eu furo, eu furo, eu furo, eu furo O que não começa não pode acabar Sempre, sempre, sempre É o presente